Bom, gente, então, vamos costurar comigo? Olha, gente, aqui a gente vai colocar direito com o direito do shortinho e vamos passar a costura. Aproveitando também, a gente vai passar a parte de trás. Direito com direito, parte costa e vamos fechar aqui, olha. Vamos lá? Ó, a gente vai passar a costura aqui. Também da parte de trás. Aqui, a gente vai passar o overlock com o nosso zigue-zague, então, tá? Bom, gente, cuidado, olha, dei meu acabamento. As duas partes a gente vai deixar reservado pra gente trabalhar com a parte da lateral. Olha, vou testar as palinhas, olha. Aqui, a gente vai, gente, olha, fazer assim. Vamos costurar, olha. Avesso com avesso e vamos passar uma costurinha. Vamos lá? Ó, gente, ó, vou mostrar pra vocês como fica. Ó, tá assim. Peguei avesso com avesso. Vem e passa a costura. Porque aqui, gente, é onde vai o nosso zigue-z. Olha que cor. Olha que cor. Olha que cor que tem que ir no ponto. Entendeu? Olha. Aqui, agora, a gente vai pegar a nossa parte de trás também, olha. E vamos fechar aqui, passando a nossa costurinha. Aqui também, gente, olha. E passa a costurinha aqui. Olha, vai ficar assim. O nosso shortinho. Olha, gente, fui lá, preparei meu viés, olha. Dobrei a pontinha. No vídeo da modelagem, eu mostro pra vocês como eu cortei. Mas, se você quiser comprar ele pronto, também vai ficar muito lindo. Ok? Dobrei um centímetro pra dentro. E outro centímetro. E passei. Bom, gente, só que antes da gente pegar o viés, pra gente não precisar de passar viés aqui, olha. Sempre sobra um beiradinho, você vai dobrar ela pra dentro pra dar acabamento. Então, você vai dobrar bem pequenininho e passar a costura. Vamos lá? Olha, gente. Olha, a gente passa a costurinha fazendo acabamento na lateral aqui, olha. Acabamento certinho. Bom, gente, shortinho pronto. Com o acabamento aqui na lateral, a gente vai pegar o viés e colocar, olha, a parte assim, olha, de dentro. Olha. E vamos ir passando a costura nesse arredondado do short todinho. Bom, olha, como que eu vou fazer? Então, aqui a gente vai, olha, essa parte aqui, a gente vem e coloca ele assim. Vamos lá? Vou começar aquele perninho, gente, porque tá na minha mão certa, olha. Então, aqui, a gente vem passando aqui certinho. Vamos lá? Olha, a gente vem passando a nossa costura do viés. Seguindo o arredondado, olha, o arredondadinho de short, pra ficar bem bonitinho. Ó, gente. Então, aqui, a gente fez uma parte, olha, sobrou um pouquinho, pra ficar assim. Agora, a gente vai pra outra parte do arredondado da frente. Olha, vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar aqui, olha. Aqui tá na minha mão certa, então, eu vou pegar aqui direto, olha. Vem, dobro e coloca o seu viés assim. Ok? Vamos lá? Olha, gente. Passando. Olha, chega aqui no finalzinho, você vem e abre o short. Ó. Segue o arredondadinho. Ó. Aqui, a gente vai passar nele todo primeiro, depois a gente dá acabamento pro viés. Olha como tá ficando, gente. A gente dá uns piques, né, gente? Ok? Parte de trás, olha, gente, do mesmo jeitinho, olha. Vou pegar na parte de trás aqui, e vamos passando a costurinha toda ao redor. Vamos lá? Ó. Olha. Vamos fazendo o arredondado, certo? Ó. Ó, com o excesso. E na parte, na outra parte, a gente vai fazer do mesmo jeitinho, olha. Venho. Como aqui tá, minha mão tá errada, vou começar por aqui, ó. Não tá certo pra me costurar, eu não gosto. Então, aqui eu vou começar pela parte de baixo, olha. Direito viés, com direito. E o tecido. Jogando o birré pra frente sempre, tá, gente? Ok? Ó, gente, aqui, ó. Vocês veem? Certo, direitinho. E vem até chegar aqui, ó. Olha, vou ficar. Bom, gente, agora é muito, mas muito importante mesmo, olha. E você, olha aqui, gente, como fica. Olha, tudo com o bies passado ao redor. Olha. Olha atrás. Ok? E aqui, a gente vai dar os piques. Olha, tudo ao redor da pecinha. Se você tiver tesouro de picotagem, vocês podem utilizar, que é muito bom. Olha, como a gente não tem, a gente vai colocar o que a gente tem mesmo, né, gente? Olha. Principalmente nessas ondinhas aqui, gente. Vocês têm que caprichar no pique. Bom, gente, feito isso, olha. Aqui, você vai dobrar. E vamos rebater esse bies bem bonitinho, ó. Ele não vai ficar um bies muito grosso. Mas vocês podem fazer conforme vocês acharem melhor, ó. Assim. Dobrei. E aqui, vocês podem vir colocando o alfinetinho de vocês. Dobra. Aqui, gente, a gente vai vir passando com a costura. Olha, gente, então, vou começar por aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó. Dobrei. Aqui, a gente vem fazendo a ondinha certinha. E circulando, passando o bies. Vamos lá? Ó, gente, aqui a gente vem, aqui, lugar assim. Passando bem em cima da sua outra costurinha. Ó. Então, não dá desejo aqui embaixo. Olha, então, vai ficar em cima. Aqui, sobrei. E aqui, a gente vem, lá. Segurando e passando a costura. Ó. Depois do ferro, a gente dá uma acertada nele. E aqui, a gente vai fazer o mesmo, o mesmo processo. Ó. Eu dobrei. E vamos passar a nossa costura. Olha. Abre o shortinho, pra ficar fácil pra vocês trabalhar. Olha. E vem. Olha, gente. É esse aqui no certo. Tá. Quando a costurinha todinha, tá, gente? Olha. Então, a parte de frente já tá com o bies já certinho. Bom, gente. Pra parte de trás, olha. A gente vai fazer o mesmo processo. Vamos dobrar aqui. Olha. E vamos dar acabamento. Assim, ó. Aqui, a gente vai passando a costura, arrematando a pieza. Vamos lá? Ó, gente. Vamos aqui, olha. Dobrei. Vou colocar o pinete pra vocês. Vê direitinho, como que eu vou fazer. Ó. Dobrei. Do mesmo jeitinho. Olha. Aqui. Do mesmo jeitinho. E aí, virando, passando por cima da sua costura. Olha, gente. Bem. E olha como fica a parte de trás. Já com o acabamento. Desse outro lado, a mesma coisa. Olha, você dobra. Se você quiser fazer também virando pro outro lado, também pode, tá, gente? Prega o bies ao contrário. Também fica legal. Eu acabei pregando do mesmo jeito. Mas, se você quiser pregar o contrário, também vai ficar muito legal. Olha. Vou desfassar a costurinha. Olha, gente. Aqui nesse cantinho, olha. Você vem? E já vai vendo seu acabamento. E aí, já vai vendo seu acabamento. Olha. 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 Tá chegando no finalzinho. Bom, gente. Aqui agora a gente vai lá dar uma passadinha. Pra acertar esse fies, tá? E já mostro pra vocês. Bom, gente. Antes dele dar uma passadinha. A gente vai aproveitar e fechar aqui embaixo da perninha. Olha. Vamos passar a costurinha pra gente já dar acabamento e passar o pé nele todinho. Ok? Olha. A costurinha com a costurinha. E aqui a gente vai passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá, passei. Dei um acabamento aqui, olha. Dentro do short. E aqui agora a gente vai preparar a nossa pala. A palinha, gente, você vai medir ela aqui certinho. Olha. Medir aqui. Olha. Eu disse pra vocês. Gente. Olha aqui. Sobra. Sempre sobra esse pouquinho. Aqui a gente corta o restante. E deixa somente. Olha. Mede novamente. Olha aqui, gente. E aqui a gente tira a costurinha. Vamos lá? Ó. Feito isso, olha. Aqui agora a gente vai colocar... Pra que tenha esse círculo. E aqui a gente vai colocar, olha, a costurinha da parte de cima. Pra que entrar, gente? Direito. Direito da palinha. E avesso do short. E aqui a gente vai ali, já aproveitando com a maquininha ligada. E vamos passar a costura toda ao redor. Vamos lá? Olha. Aqui a gente vai passar a costurinha. Olha, cuidado com o seu biel. Dobre ele pra dentro assim, tá? Olha. Olha, dobre ele pra dentro. E vem passando a costurinha. E vem passando a costurinha. Olha. A gente vir essa pra dentro. E vem passando a costurinha. Olha, gente. Desinei. Olha. Aqui a gente vai passar o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Pra dar uma reforçada, tá? E aqui depois, olha, a gente vai levar o ferro e passar essa beiradinha. Pra gente vir, já, fazendo a nossa palinha. Vamos lá? Bom, gente. Olha, fui lá, passei, passei meu overlock. Se você não tem problema, você passa o seu zigue-zague. E passei também essa pontinha aqui, ó. Aqui, agora, a gente vai aproveitar, olha, dobrinha já o ferro, a gente vem. E já vem passando a costura, fechando o nosso cósse. Vamos lá? Olha, gente, aqui a gente vem, olha. Dobrando. Olha. Passando a costurinha. Cuidado pra não torcer, tá? Ó, tá? Ó, tá? Certinho. A agulha deve estar mácula, você vem virando. Ó. 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 Ó, vamos virar passando a nossa costura. Ó, a gente passa, chega no finalzinho. Aqui, você deixa o buraquinho, tem que a gente passar o elástico. Deixa um dedinho, tá, gente? Ó, gente, olha. Um dedinho. E olha como fica. Aqui, gente, a gente vai passar a costura no meio e vamos deixar uma beiradinha pra gente passar o elástico. Então, aqui, a gente vai passar uma costura no meio, porque eu não tenho elástico dessas pessoas. Se você tiver, você já pode passar, ok? Então, aqui, ó, no meio. E já, já, mostro pra vocês. Ó, gente. Passei. Ó. E aqui, agora, olha como fica. A gente vai passar um pezinho de máquina pra dar um detalhe nesse elástico. Tá? Ó. Ó, o elástico bem bonitinho, bem trabalhadinho. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó, a gente passa. Olha, aqui está a costurinha. Vou medir o elástico. Bom, gente, fui lá medir na criança. Olha, eu coloquei 5,5 centímetros desse elástico. Vou usar meu grampinho pra me ajudar aqui. E vou passar aqui onde a gente deixou a nossa aberturinha. Ó. Aqui, eu vou abrir um pouquinho com a tesoura. Depois que a gente terminei de passar, a gente vai dar um retrocesso e fechar também com a nossa abertura. Ó. Aqui, a gente acerta e fecha também. Passa a costurinha aqui fechando, ok? Mas, e agora? Ó, gente. A gente vai abrir um pouquinho pra gente passar o nosso elástico. Ó, gente. Vamos colocar a mesma quantidade de elástico onde você... Você vem e passa aqui onde você abriu. Ó. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Ó, gente. Terminei de passar o elástico. Aqui, a gente vai fazer o mesmo modo. Vamos fazer o retrocesso. Aqui, gente. Você pode fechar até a mão mesmo, se você quiser, tá? Ó, gente. Eu quis dizer que vocês podem fechar com a agulha de mão, tá? Ó. Aqui, agora a gente vai dar uma passadinha. Ó, gente. Deu uma passadinha. Agora, a gente vai pro cropped. Vamos lá? Ó, gente. Então, aqui, a gente vai fechar as nossas alcinhas. Ó, gente. Aqui, agora, a gente vai desvirar elas. Olha. Você vai desvirar e levar ao ferro. Vamos lá? Bom, gente. Passei minhas alcinhas. Olha. Olha. Aqui, a gente vai colocar ela. Coloca o alfinetinho, pra elas não saem do lugar. Deixando aqui o espacinho, pra você tirar a costura dos seus decotes. Ó. Aqui, ela não vai sair do lugar, não, gente. Você vai pegar o revelzinho que eu cortei, gente. Do mesmo tamanho. Aqui, ó. Somente pro decote. E o decote da cavinha. Olha. E aqui, eu passei o acabamento em overlock. Se você não tem overlock, você passa o seu zigue-zague. Se você quiser fazer ela inteira com um forrinho, fica ótimo também. Aqui, a gente vai colocar direito com direito. E vamos passar a costura. Vamos lá? Bom, gente. Então, vou virar pra cá, pra ficar mais fácil pra mim fazer o contorno. Olha. Vem. E aqui, a gente vai fazer um pouquinho certinho. Ó. Aqui, a gente deixou espacinho. Olha como eu tô gostando. Olha. Aí. Ó. Aqui, agora, a gente vai dar os picos, gente, olha, que é muito importante. Todo ao redor, todinho, tá? Bom, gente, feito isso, a gente vai desvirar e levar ao ferro. Bom, gente, fui lá, dei minha passadinha. Olha, vamos pegar a parte de trás, que dá o nosso elástico, vamos medir aqui. E aqui, a gente vai tirar, olha, essa partezinha, essa dobrinha aqui, que a gente deixou a mais, pra gente passar o elástico. Então, vocês veem, mede certinho. Se sobrar aqui embaixo, vocês podem cortar, tá? Porque, às vezes, dá de sobrar. E aqui, a gente vai passar uma costura. Vamos lá? Ah, gente, se você não tem overlock, aqui eu passei meu overlock. Você vai dar uma dobrinha assim, e outra, e vem passando a costurinha. Vamos lá? Ó, tô aqui, passar a costurinha. Bom, e aqui a gente vai passar um elástico. Bom, gente, aqui eu tenho 30 centímetros de elástico, mas como que você vai saber a medida? Você vai medir ao redor da sua criança, ao redor todinho aqui, e chega aqui que você divide a metade, ok? E aqui, a gente vai passar ele aqui. Olha, a gente terminou de passar aqui, e a gente lava uma costura. Ó, gente. Lá, tem a costurinha. Ó, gente, lá tem duas partes. Ó. Vai ficar assim. Bom, gente, feito isso, você vai medir a mesma medida do elástico que você colocou aqui em cima, você vai colocar pra baixo aqui também. Como que eu vou fazer? Olha, você pode medir o meio dele, se você tiver uma dificuldade de marcar aqui. Olha, você pode marcar com a caneta. Olha, gente, marca um pontinho com a caneta, que não tem importância. E aqui, você marca o meio, só pra você não ficar com o elástico desproporcional, gente. Dobra aqui, e dá um fico. Ó. E aqui, a gente vai deixar um dedinho pra gente pegar a parte babadinha, tá? Da nossa blusinha. Então, olha. Aqui a gente vem, e aqui a gente vai trazer até chegar aqui na costurinha, ok? Olha, gente, pra você pegar bem direitinho aqui um dedinho, pra gente pegar a parte babadinha, o processo. E aqui a gente vem esticando. Ó. Então, esticando. Olha, gente, aqui é passando e esticando. Ok? E sobrar um pouquinho, não tem importância. Olha como foi ficado. Olha, gente, aqui a gente já vai aproveitar direito com direito e vamos fechar essa parte. Ok? Olha. Certinho. O outro lado, a mesma coisa. Bem certinho. Ó. E aqui, agora, a gente passa o nosso zigue-zague ao nosso overlock. Bom, gente, tem o acabamento, olha. Que coisinha mais fofa. A gente vai deixar reservado, pra gente começar no babadinho. Olha. O babado a gente vai dobrar. E vamos fechar ele. Olha. E aqui a gente vai passar o nosso overlock, o nosso zigue-zague. Bom, gente, pulhar, passei no overlock e aqui a gente vai dar uma barrinha. Se você não tem overlock, você faz uma dobrinha, bem pequenininha e outro dobrinha, passa a costura. Vamos lá? Olha, a gente vai passar essa barrinha e já já eu mostro pra vocês, pro vídeo não ficar muito bom. Ok? Olha. E aqui, agora, a gente vai franzir. Vou botar minha máquina no tipão, mas vocês aí na sua casa, pode franzir do jeitinho que vocês acham melhor. Olha. O franzir aqui eu mostro pra vocês. Olha. Ajeitei aqui pra vocês verem, ó. Ó, gente. Terminei de passar o pontinho largo. E... E a gente vai pegar o ladinho mais fácil. E já tá aqui soltinho. Olha. E vamos acertar... E esses franzitinhos. Bom, gente, franzitinhos, olha, aqui na parte de trás, se você for vestido mais bambinho, porque a gente vai colocar um elástico. Olha. A gente vai medir o meio aqui. Olha. E vai dar um pico, gente. E aqui a gente vai encaixar, olha, essa parte de trás com a costura. E aqui a gente vai costurar esticando o papelzinho, gente. Olha, gente, aqui a gente vai esticar, olha. Estica. Segura aqui, mais ou menos, pra você saber a direção. E aqui você já vem passando o costurinho. Olha, olha, se tá certo de embaixo. E... Vamos esticando. Olha. Estica. Bem. Novamente, fiz aqui. Pra gente esticar. Olha. E aqui. Fica bem, gente. A gente vai fazer. A gente vai fazer. E como que é a gente esticar, gente? Porque depois que eu estirei aqui dentro, fica mais fácil. Olha. Fiz a parte de trás. Olha. Já tá certinho esticando. Agora a gente vai pra parte de frente. Olha. A gente tá toda esticando, olha. Agora a gente vai pra parte de frente. Vamos acertar os franzinhos da parte da frente. Ok? Olha. A gente virei minha pecinha pro lado certo. Olha. Você vem. Acerta. Estranjitinho. E a gente atrapalhou isso. Olha. E aqui a gente vem. Passando a costura pra lacrar a parte de frente. Olha. E vamos virando. Passando a costura. Olha. E aqui agora a gente passa o nosso verloque. O nosso zigue-zague. Lembrando que aqui você passa esticando. Ok? Bom, gente. Olha como fica bonitinho atrás. Olha. Estica bem, olha. Criança vestir. E olha a frente. Agora a gente vai pegar as alças. Eu fui lá. Passei meu verloque aqui na pontinha. Mas se você não tem o verloque, você pode passar o zigue-zague. Se você não tem zigue-zague, você dobra a pontinha assim. E prega aqui. Ok? Então, você marcou. Se tiver com a sua criança, você já aproveita. E marca aí. Certinho, olha. E vamos passar uma costurinha. Vamos lá? Bom, gente. Então, aqui a gente passa a costura. Sem segredo. Em cima, viu? Ó. Em cima mesmo. Ó. A gente tinha marcado essa. Coloca assim. Ok? E faz o processo. E faz o processo. Agora, com a moda do laço, né? A gente vai aproveitar e fazer um laço em vermelho, olha. De 22 cm por 15. Vamos lá. Bem grande. A gente vai fechar. E deixar essa abertura aqui. Vamos lá? Ó. Fechei. E fechei. Ó. E deixo uma aberturinha. De um retrocesso. E um retrocesso. De um retrocesso. E a gente vai desvirar e levar o pé. Bom, gente. Aqui, no nosso laço, a gente vai medir o meio. E aqui, a gente, com a agulha de mão, a gente vem fazendo uma alinhada. Olha. Duas laçadinhas. E aqui, você vem com o acabamento. E... Olha. Olha como fica, gente. Olha, gente. Aqui, a gente pode costurar a máquina mesmo. Ó. Aqui, eu gosto de pregar na mão, gente. Porque, senão, pode não ficar legal. Então, aqui, eu vou dar vários pontinhos à mão. Bom, gente. Olha como ficou. Olha como ficou a parte de trás. Que coisa mais fofa. Olha o shortinho. Olha, gente. Lembrando, pessoal. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilha. Me ajuda a divulgar nas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.